Olá, aqui é o pastor Rafael Mello do projeto Reconstruindo os Muros do Evangelho e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto muito sério eu quero falar com você sobre púlpitos venenosos sobre aranhas venenosas nos púlpitos cristãos é isso mesmo e sobre como isso tem afetado e produzido uma das mais inacreditáveis gerações ridículas de cristãos de toda a história da igreja há pouco tempo, há um ou dois dias atrás eu estava lendo, relendo o conhecido livro dos mártires de John Foxy e na página 60, 61, se não me engano eu me deparei com apenas uma frase para ilustrar uma coisa em relação a John McCliffe, se eu não me engano e aquilo bateu em meu coração e o Espírito Santo começou a falar comigo e eu estou gravando esse vídeo hoje para expor isso para você você sabia que há aranhas que não comem só insetos mas que se alimentam de néctar, de folhas, de vegetais e de flores extremamente nutritivos, extremamente bons e ao metabolizar esse néctar do qual se alimentam que são bons a natureza da aranha óbvio, para sua sobrevivência, eu não estou falando mal das aranhas é só uma alegoria para que você entenda a natureza da aranha transforma aquele néctar, aquilo que era bom em veneno para usar e matar as suas presas porque ela não come só isso ela come insetos ora o que acontece no meio cristão evangélico do Brasil se não a mesma coisa púlpitos de aranhas venenosas pessoas que não tem caráter que bebem de uma fonte limpa que é a palavra de Deus as escrituras sagradas mas distorcem o que bebem o que comem dentro de si mesmas motivadas pela ganância por poder por dinheiro por posição por competição por ser o maior por ser o maior evangelista a maior igreja maiores membros por essa ganância transformam aquilo que retiram de bom de precioso de santo das escrituras em veneno que mata transformam a palavra da vida em veneno que mata também não é novidade nos tempos de Jesus os fariseus faziam a mesma coisa por causa de seus próprios interesses manipulavam a lei criando costumes de modo que eles se saíssem bem e os outros tivessem que reverenciá-los e permanecessem no caso do tempo de Jesus com as regalias dadas por Roma que conquistavam aquela área de Israel aranhas venenosas impúlpitos pregam mentiras baseadas em verdades leem as escrituras e pegam trechos específicos esquecendo que a bíblia a interpretação bíblica é dada por ela mesma e é num conjunto sob a ótica da graça porque não somos judeus estamos na dispensação da graça sobre a ótica de Cristo e pegam textos pinçados do antigo testamento ou até do novo testamento constroem sistematicidades para dar de desculpa as doutrinas malucas as campanhas alopradas que eles criam dizendo que Deus vai fazer o que as pessoas pedem ou ordenam ou exigem ou determinam que Deus é obrigado a fazer alguma coisa dizendo que você é obrigado a dar dinheiro senão Deus não te abençoa que se você não der dízimo um demônio chamado devorador vai fazer você gastar dinheiro com farmácia veja bem não sou contra você ofertar por amor e ter como base o parâmetro dos 10% mas sem obrigação sem aquele negócio de maldição assista aqui no canal o lado negro dos dízimos e ofertas Jesus e o comércio da fé você vai ver vídeos em que explicamos sobre isso pessoas que querem poder dinheiro que querem vaidade própria inventam loucuras fazem atos e atos e atos atos proféticos que deveriam resultar em alguma coisa e não resultam em nada e pregam essas coisas comem do que é bom como as aranhas comem de néctar de flores e vegetais daquilo que é puro daquilo que é limpo daquilo que é bom daquilo que é nutritivo comem da palavra de Deus essas pessoas da bíblia das escrituras mas o que sai das suas bocas depois de contaminar o que comeram com os seus corações sombrios egocentristas o que sai das suas bocas são palavras hedonistas antropocentristas egocentristas que centralizam o homem que glorificam o homem e a criatura no lugar do criador que não glorificam a Cristo acima de tudo que não demonstram que o maior bem que um cristão tem é contemplar a glória de Deus em Cristo Jesus esse é o maior fim da nossa fé Jesus é nosso bem mais precioso tudo que nós poderíamos esperar e receber nós já recebemos na graça quando fomos salvos e tudo mais que Deus fizer por nós é por amor e graça e nunca por obrigação que nós não podemos mudar quem é Deus e os seus propósitos eternos apesar de participarmos em oração e mudam essas coisas criam eventos e eventos e mentiras coisas absurdas estapafúrdias é trízimo é não sei quantos valores de aluguéis para Deus te dar casa própria são maneiras e maneiras de arrecadar dinheiro é trazer o mundo para dentro da igreja para atrair pessoas carnais com meios carnais e o resultado são igrejas carnais são cristãos que esqueceram o que é santidade não religiosidade regras de conduta doutrina moral apenas baseadas em costumes não estou falando santidade amor ao Senhor odiar o pecado lutar contra ele orar buscar o Senhor e buscar conhecê-lo mais quão poucos fazem isso porque quão poucos líderes pregam isso olhem na televisão olhem quem tem mais voz muito poucos tem pregado a verdadeira mensagem porque as aranhas venenosas comem do que é bom das escrituras e com isso as pessoas pensam bom estão citando perdão estão citando a Bíblia estão citando as escrituras então devem estar falando a verdade mas na verdade produzem veneno exatamente como algumas espécies de aranhas e esse veneno contaminou as igrejas contaminou as pessoas produziu uma geração ridícula de cristãos a geração de cristãos mais patética e ridícula que já pisou nessa terra em toda a história da igreja cristãos que não dão nem sequer o seu tempo de assistir em um programa de televisão de ir em um lugar ou abrem mão sequer de algo que querem comprar para si para por amor não por obrigação e nem esperando nada em troca ofertar na vida de quem leva a mensagem do Senhor na obra de Deus que é feita com amor em verdade não com ganância não abrem mão nem sequer dos seus prazeres humanos quanto mais abrirem mão de suas próprias vidas quanto mais abrirão mão de perderem suas cabeças abrirão mão de terem suas cabeças no pescoço porque aqueles nesses tempos em que estamos em que a igreja já está preparada tudo já está preparado para a igreja ser perseguida nesses tempos a perseguição vai começar aliás ela já começou mas o que começou não é nem 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 décima parte do que virá pela frente pregar o evangelho verdadeiro hoje virou discurso de ódio e também não estou desculpando alguns pastores cristãos que fazem realmente discurso de ódio por aí não amam as pessoas apesar de seus pecados assim como Jesus mas pregar o evangelho defender a verdade ainda dizendo ao pecador olha eu te amo não te condeno porque quem sou eu para julgar mas as escrituras condenam Deus condena condena arrependa-se você dizer isso virou discurso de ódio também a perseguição está aí o que nós temos uma geração envenenada por púlpitos que destilam o veneno ainda que comam do néctar bom das escrituras uma geração de cristãos tristes louvores que são centralizados nas pessoas o senhor vai me dar vai me tirar vai me fazer vai me levantar vai me restaurar não que Deus não faça essas coisas mas a centralidade é Cristo não são pessoas tudo de melhor que Deus tinha para dar ele já me deu e ele pode me dar mais? pode pode responder orações? pode Deus é poderoso contudo esse não é o centro os louvores que dignificam Cristo que o exaltam acima de tudo independente das situações estão em extinção essa geração envenenada acredita em qualquer coisa essa geração envenenada que também é gananciosa que também é preocupada com os próprios interesses escuta pessoas dizendo olha aqui você vai ser curado aqui você vai ser restaurado aqui você vai ser liberto aqui você vai ser mais próspero aqui você vai ter um emprego melhor aqui você vai ter uma casa própria aqui você vai ter um carro aqui você vai prosperar e vai prosperar e vai prosperar e vai ter poder e vão atrás tomam do veneno que apesar de vir de púlpitos é de satanás que ele vem o néctar é puro das escrituras mas o coração das pessoas que pregam essas mentiras distorcidas está sombrio dominado pelo diabo e aí é de satanás que o povo bebe esse veneno e aí nós vemos os absurdos que se veem por aí de um extremo a outro do extremo da religiosidade ao extremo da loucura carismática não há equilíbrio quase não há porque há um remanescente há os sete mil simbolicamente que não se dobraram a baal e que estarão preparados para representar o nome de Cristo não negar o nome de Cristo porque esses envenenados na hora que a perseguição final começar e ela está começando e ela está prestes a começar estão começando os sinais dela mas ela está prestes a começar e quando começar será inimaginável e olha que perseguições inimagináveis já aconteceram na história da igreja esses cristãos envenenados não suportam porque eles não têm a base em Cristo mas sim nas coisas que eles querem que Cristo lhes dê para este mundo portanto meu irmão minha irmã combata esse veneno não se deixe envenenar em nome de Jesus que a verdade liberte você se você tem ouvido dessas mensagens envenenadas mensagens envenenadas acompanhe-nos aqui no canal há outras pessoas que pregam o evangelho verdadeiro também que o Senhor te liberte por meio da palavra da verdade e se você graças a Deus não está assim mas conhece pessoas assim por favor divulgue esse vídeo compartilhe clique no curtir aqui no facebook no like coloque seu comentário marque pessoas no facebook clique no curtir compartilhe esse vídeo em nome de Jesus porque essa geração envenenada vai perecer nas mãos do anticristo só aqueles que bebem estão bebem da verdadeira fonte de água viva da verdadeira fonte não distorcem as escrituras estão firmados na rocha que a Jesus vão permanecer fiéis isso é um alerta em nome de Jesus compartilhe esse vídeo com outras pessoas marque outras pessoas vamos fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas que pudermos com a ajuda de Deus se você nos acompanha e não se inscreveu clique em se inscrever no canal ative as notificações para que você receba todos os vídeos que fizermos assista nossos vídeos anteriores aproveite que você está assistindo assista dois, três vídeos se você gostar convide outra pessoa e nos ajude a continuar não barganhamos a fé não vendemos nada não cobramos diz-me em troco de maldição em troco de que Deus vai repreender devorador vivemos de ofertas de amor e por isso temos muitas dificuldades de continuar portanto se você pode quer e deseja ajude-nos você pode nos ajudar comprando nosso livro dentro da igreja longe de Deus estamos para lançar outro mas esse já está havendo o link estará aqui abaixo ou nos enviando uma oferta não é de mil não é mil reais mensais não meu irmão menino é dez reais quinze reais trinta reais por mês ou uma oferta única de um valor maior se você quiser os links estarão aqui embaixo tanto para o livro quanto para a oferta por favor não esqueça de nós porque temos tentado com as poucas forças que temos manter a pregação do que nos cabe porque não somos os donos da verdade muito menos os únicos que mantém-se no evangelho verdadeiro mas no que nos cabe mantemos-nos de pé com o pouco que temos está difícil cada mês pode ser o último mas com a ajuda de Deus e Deus usa pessoas como você para nos ajudar certamente continuaremos que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que o Senhor venha libertar os seus que estão envenenados por essas aranhas venenosas que de púlpitos mentem e não estão percebendo que o dia final está chegando e que o tempo de dar contas a Deus está próximo Deus nos abençoe em nome de Jesus Deus nos abençoe 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 Legenda Adriana Zanotto